Com uma pistola, ele foi flagrado, vendendo drogas no Conjunto Paulino. Ele foi apreendido junto com o material e levado para a delegacia. Olha a tragédia aí através das drogas e dos grupos criminosos. Ricardo Lima tem os detalhes aqui na tela. Uma pistola de calibre .40, 24 munições, dois carregadores e drogas. Crack, cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro que chamou a atenção dos agentes de segurança. Todo esse material foi apreendido com um adolescente no bairro Conjunto Palmeiras. A equipe do raio foi acionada para o local por uma pessoa das proximidades que percebeu que de dentro do imóvel estava saindo e entrando várias pessoas numa movimentação que para esse homem era estranha, mas para a polícia era a certeza de haver ali um ponto de venda de drogas. A região lá já é conhecida da polícia pelo volume de usuários de drogas em busca de comprar os entorpecentes. E aí a polícia já tem mapeado essa região. E diante das informações de que naquele exato momento estava acontecendo essa movimentação estranha lá no local, os militares foram para a região e conseguiram constatar a denúncia. Quando os militares chegaram ao local, eles cercaram a área dentro do que puderam fazer e entraram na casa. E lá dentro encontraram apenas um adolescente que assumiu a posse da arma da droga, do dinheiro, era um avião do tráfico a serviço das organizações criminosas naquilo que eles fazem com mais especialidade, que é o tráfico de drogas. Os homicídios é consequência, é um serviço secundário, mas o tráfico é a principal fonte de renda e por causa dele muitas mortes acabam acontecendo, o que chama a atenção das autoridades e da sociedade cearense que imagina que as facções só matam gente, só matam e eliminam os inimigos. Mas não, tudo isso envolve um negócio chamado tráfico de entorpecentes. Na casa, apenas o adolescente foi encontrado. Se haviam outras pessoas, elas conseguiram fugir pelos fundos, não foram detectadas pela polícia e nem contidas. O adolescente foi encaminhado para a delegacia especializada em ações relacionadas a menores infratores em conflito com a lei, conforme diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá ele foi autuado por tráfico de drogas, porte legal ou posse, melhor dizendo, de armas de fogo. Ele usava essa arma para segurar a bocada, fazer a segurança. Toda boca de fumo é assim, mas nesse caso era uma pistola .40, uma arma que se tornou muito comum no estado do Ceará, é o calibre utilizado pela polícia do estado, mas que esse tipo de arma é facilmente encontrado com criminosos. O material foi apreendido, a droga, as armas, o dinheiro, tudo vai para o estado que vai dar uma definição. As drogas serão incineradas, a arma destruída e o dinheiro deve ser revertido em favor da segurança pública do estado ou até mesmo de obras sociais para o combate ao uso de drogas pela sociedade do estado. Ricardo Lima para o Cidade 190. Adolescente, vocês viram aí? Adolescente, vocês viram aí?